O Samba da Minha Terra Ou é doente do pé Eu nasci com o Samba Com o Samba me criei E do danado do Samba Nunca me separei Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de Samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com o Samba Com o Samba me criei E do danado do Samba Nunca me separei O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole